Bom dia a todos e a todas. Eu sou representante do Dr. Rubinstein, do Ministério de Saúde e Desenvolvimento Social. Para nós, na Argentina, a política pública que nós estamos implementando é a cobertura nacional de saúde para que o acesso, que achamos que é universal, porque não tem a efetividade nas prestações. Então, CUSA é uma política pública nacional. Eu trouxe um vídeo de três minutos para compartilhar com vocês e logo falaremos especificamente de cuidados paliativos na saúde pública na Argentina. É possível passar o vídeo? Na Argentina, nós poderíamos dizer que há uma cobertura universal de saúde porque 100% dos argentinos residentes têm direito a receber atendimento médico em qualquer instituição pública, seja hospital ou centro de atendimento primário. A realidade é que a cobertura universal é nominal porque não está ligada a uma cobertura efetiva e com qualidade garantida. Essa é a grande diferença conceitual entre o que nós temos e o que a gente quer. O modelo que nós estamos promovendo, pelo qual nós estamos trabalhando, tem a ver com sair do que a cobertura de prestações aspiracionais. A cobertura universal envolve o aproximamento desses cuidados às pessoas, ao trabalho nas províncias especificamente. Precisamos legitimar os serviços que nós estamos coberturando. Isso tem a ver com o modelo onde nós vamos aprimorar aquelas situações que são inadmissíveis. Tem a ver com a área territorial, atendimento primário, equipes de conhecimento. E por que nós falamos de saúde comunitária, os problemas que têm as pessoas, acontecem no território. Então precisamos gerar equipes que vão trabalhar conjuntamente com essas pessoas, com essas famílias, com essas comunidades para acompanhá-los e dar resposta a esses problemas de saúde. Trabalhar no desenvolvimento, a implementação de sistemas de saúde, a participação eletrônica, é importante melhorar o atendimento. Cada médico tem uma visão diferente, não é só o que ele escreveu, mas a informação de toda a vida do paciente, com estudos, com resultados de imagens e tudo. Com o melhoramento da informação é possível fazer muito mais. A CUS quer dizer que nós não vamos ir ao hospital às 4 horas da manhã para atendimento, ter um médico central para coordenar, para que ao longo do tempo sejam médicos de confiança, ter uma equipe de saúde que possa suportar também aqueles médicos. Se precisamos de um especialista, então tanto a consulta como o médico central, possa ter também o atendimento via remota e também ter uma história, um historial clínico que possa ter toda a situação do paciente com aproximamento ao atendimento. Bom, o quadro é a cobertura universal, a saúde digital, comunitária, territorial, com uma cobertura específica, que não dependa de onde a pessoa nasce para ter um atendimento diferencial. Os cuidados paliativos, geralmente, quando nós falamos de... Quando nós falamos da quantidade de informação que há na Argentina, a Tânia viu, por exemplo, que é um país que, em números, é muito bem, mas há um foço, uma brecha entre o que é a segurança social, o privado e o público. No primeiro nível de atendimento, quase não há serviços de cuidados paliativos. Então, nós pensamos que esse trabalho de cuidados paliativos precisa ter núcleos com enfermeiros, pessoal de saúde, organizado por área, cada equipe sanitária tem uma micro área com equipes que são estendidos com outras disciplinas, como psicólogos, trabalhadores sociais, quinesiologistas e outros especialistas que também trabalham conjuntamente com as equipes nucleares e as equipes de apoio de matricial. Esse trabalho especializado, onde nós temos em vista outras especialidades médicas para acompanhamento, para resolver o primeiro atendimento, mesmo cuidados paliativos. Mas o nosso maior objetivo é dar capacidade e competência a toda essa equipe nuclear para resolver e acompanhar os usuários com problemas de saúde, com sofrimento, com a dor e que os cuidados paliativos sejam uma resolução dessas equipes nucleares. Bom, essa aqui é a lógica de trabalho com a equipe matricial. Essa é a ideia de cobertura, de implementação, de como vamos atingir até o 2022 essa cobertura territorial na nominalização de usuários. Nesse quadro de cuidados paliativos, nós estamos trabalhando na implementação de um atendimento domiciliar e essas equipes nucleares não só possam dar atendimento nos centros de saúde, em organizações, mas também possam dar atendimento domiciliar, esse acompanhamento ao final da vida, para que os dores crônicos ou crônicas possam ser dados com o pessoal de trabalho, com o pessoal que está no primeiro nível de atendimento nos centros de saúde. Bom, esses aqui são os cuidados paliativos principais, trabalho em rede, as políticas públicas nacionais que estão acompanhadas com o acolhimento, práticas, atendimento integral, linhas de cuidado priorizadas na cobertura universal de saúde, tem a ver com problemas crônicos. Os problemas crônicos são principalmente câncer, mas também todo esse sofrimento bem acompanhado de uma vida diferente de todos esses usuários. Bom, nós nessa parte estamos fortemente trabalhando para treinar as equipes do primeiro nível de atendimento em cuidados paliativos. Essas práticas basicamente estão dadas no segundo nível de atendimento, no terceiro nível de atendimento. O nosso objetivo para esses dois anos é que as equipes do primeiro nível de atendimento possam dar resposta em cuidados paliativos. Para isso precisamos de olhar o treinamento deles. Há um programa de reorientação de médicos, temos acho que uma falta regional de médicos generais, a falta de treinamento, achamos que esse é o grupo alvo para atendimento de saúde de pessoas, cuidados paliativos. Essas são as ações principais que são salientadas. Temos o Ministério de Saúde e Desenvolvimento Social, a área de câncer, a área de cobertura de medicamentos. Há um plano de treinamento para todas essas equipes do primeiro nível. De tarde, as pessoas que trabalham no INC vão explicar melhor a compra que foi realizada de opiáceos, como a morfina e metadona, mas ainda não serve tê-las se os médicos não trabalham com elas, prescrevendo elas, mas que também possam ser dadas nos centros de saúde. Finalmente, uma frase que eu gosto muito. Saberam que na Argentina, houve muitas mudanças, o Ministério é ainda de Saúde e Desenvolvimento Social, mas o nosso secretário de governo, as outras partes não foram modificadas, são tempos complicados, mudanças que foram realizadas, e planificar a esperança é a única coisa que nós, como funcionários, temos em visão, todas as pessoas que trabalham nos centros de saúde, para transformar as realidades. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto